A proposta de tratar a obra de um artista, aluno e professor, nos levou à trajetória do professor Leopoldo Campos, como discente e docente do curso de gravura de medalhas e pedras preciosas da Escola de Belas Artes da UFRJ. Aqui o professor Leopoldo Campos, com a beca, já empoçado como catedrático da cadeira, e a assinatura dele nas suas obras, é uma marca que ele deixa nas medalhas. Aqui também no dia da posse do professor. Muito caminho tinha antes de chegar a esse momento. E quando nós começamos a pesquisar, analisar, apresentar a obra gravada do Leopoldo Campos, aluno e professor, foi como caminhar entre dois tempos. Não que haja uma cisão entre esses momentos, mas porque nós gostaríamos de tratar do passado e do presente como um contínuo de apresentações, de aproximações. Qual é o tempo que podemos situar um estudioso como Leopoldo Campos, um artista? No de estudante, aprendiz de muitos professores que transmitem seu saber e esperam deixar sementes, princípios que seus alunos possam dar continuidade? Ou no de professor, que dinamiza seu saber, espalha possibilidades de pensamento em discípulos, provoca e desperta carreiras? Nesse movimento eterno, os papéis estarão sempre se atualizando para aquele que não se detém em um só desses tempos. Ou será entre os dois tempos que nós podemos analisá-lo, deixando suspenso nesse intervalo? Ao ligar os dois momentos, aluno e professor, vamos ser, e veremos ser eternizados, o saber, memória do passado, que se fará futuro no movimento seguinte. Assim, memória, história, imagens, outros significados, novas possibilidades, diferentes olhares sobre uma obra, e ela se apresentará para ser reconhecida, repensada, reiniciada. E nós fomos andando por esses caminhos citados acima. Leopoldo foi aprendiz, aluno e professor, estudioso e pesquisador da gravura, da numismática, sendo sua obra hoje um dos grandes acervos do Museu Dom João VI. A gravura em moedas, medalhas e pedras preciosas foi, durante a vida de Leopoldo Campos, motivo e fim de seus estudos. Suas obras não são somente objetos em metal, produtos resolvidos por potente maquinário da indústria, prestam-se, sim, à reprodução própria do objetivo do seu fazer, mas são, em primeira instância, obras de arte. O primeiro momento de sua existência começa quando a criação as torna visíveis pelos desenhos e esboços a lápis. Continua nas modelagens em gesso, para estudos, grandes peças, escala maior do que se apresentará em sua performance final. Passando por processos galvânicos, aparecerá agora em metal, negativo ou positivo, a caminho de máquinas que a reduzirão de volta ao tamanho projetado na origem da criação. Em sua finalização, o ato do gravador no corte direto e retoque sobre o aço a transformará não só em matriz, cunho ou punção, mas em obra que atravessará o tempo. As medalhas de exercício em gesso e metal gravado de Leopoldo Campos fazem parte do acervo do Museu do João VI. Além de obras que entram em circulação e hoje aparecem em catálogos de colecionadores e leiloeiros, são principalmente material de estudo, fonte de pesquisa do processo didático do professor, junto aos seus alunos do curso de gravura. Leopoldo foi pessoa simples, dedicada à sua profissão, enérgico, paciente, aluno disciplinado, professor incansável. Muito jovem, ele foi aceito como aprendiz na Casa da Moeda do Brasil. Ingressou aos 14 anos e diz, conta o professor Del Negro, que escreveu um pouco a sua biografia, diz que ele se deleitava com os desenhos que criava sobre pedaços de tábuas e papéis que ele encontrava, descobrindo assim a sua vocação para a arte. E foi assim que o professor Augusto Jorge Girardet, professor do curso de gravura de medalhas e peças preciosas da Escola de Belas Artes, convidado para ministrar um curso na Casa da Moeda, o conheceu. E entusiasmado com o trabalho de Leopoldo, o aconselhou a se inscrever na Escola Nacional de Belas Artes para aprimorar sua formação, cursando exatamente o curso de gravura. E nesse curso ele foi aluno, entre outros professores, de Rodolfo Chambelan, em modelo vivo, e do Girardet, na gravura. É, o olhar do professor estava de fato correto. Leopoldo, muito dedicado, em 1920, se formou na EMBA, ganhando o Prêmio de Viagem à Europa na sessão de gravura da Exposição Geral de Belas Artes, tendo se mantido todo esse tempo trabalhando como gravador na Casa da Moeda. Começa seus estudos em Paris, em 1921, frequenta ateliês, oficinas particulares, sob recomendação do mestre Girardet, estuda na Casa da Moeda em Paris. Prossegue os estudos pelos grandes centros de arte da Europa, como Bélgica, Suíça e Itália. Pode-se observar que o estudante continuava presente em Leopoldo, já um profissional da gravura. O entusiasmo em aprender sobre a técnica dos outros mestres, sobre maquinários novos que não conhecia, o impulsiona. Em 1922, há um chamado de Girardet, que está saindo da condição de cargo de professor do curso de gravura na Casa da Moeda, ele atende e ocupa o seu lugar. Em 1925, com a saída de um outro professor também desse curso da Casa da Moeda, ele assume também a cadeira do ensino de desenho. A sua produção não se reluziu só à gravura de medalhas, trabalhou em projetos de moedas e selos, elaborou e gravou brasões, cinetes e camafeus. Produziu esculturas pequenas, bustos e desenhos, afusen, sanguínea e grafite. Em 1932, passou a chefear a sessão de gravura da CMB. Já então, as suas obras haviam sido expostas em outras exposições gerais de belas artes, como a de 1926, em que recebeu a medalha de ouro na sessão de gravura. Fora do país, na exposição de arte técnica em Paris e no estado do Vaticano, onde foi lançada a medalha comemorativa, também seus trabalhos são conhecidos. A que está exposta no Vaticano foi da visita do cardeal Pacelli, em 1934, ao Brasil. O futuro Papa Pio XII. Uma iniciativa do ministro das Relações Exteriores. Em 1934, o professor Girardet se aposenta da cadeira de gravura em medalhas e pedras preciosas da EMBA. Em 1935, Leopoldo Campos se inscreveu para a vaga do concurso, aberto para professor catedrático. Mas o concurso só vai se realizar 21 anos depois, em 1956. Em seu discurso de posse, Leopoldo apresenta o programa que propôs para a cadeira de gravura, incluindo lições técnico-artísticas e destaca o eminente com o artístico industrial da Casa da Moeda e do intercâmbio de valores que sempre existiu entre as duas instituições. E ele cita, continua a existir entre os dois estabelecimentos, conforme atesta a passagem, ali e aqui, de tantos artistas. Cita vários professores que atuavam nas duas instituições simultaneamente. De fato, essa relação entre a EMBA e a SMB existia na época e continua até hoje. Hoje nos encontramos estudando e analisando a obra do artista. Mas de que tempo estaremos falando? Do tempo do estudante, do professor? Voltamos à pergunta inicial. Ou do intervalo entre eles, esse fundo comum entre o tempo e o outro, meio onde eles coexistem? Lugar onde se confundem em um fazer contínuo que não demarca espaços. se desdobram um no outro continuadamente. O filósofo George Agamben nos diz que toda a concepção da história é sempre acompanhada de uma certa experiência de tempo. E nos esclarece que essa concepção, no clássico, é circular e contínua. Na experiência cristã, é de uma linha reta da criação ao fim. Na modernidade, é um espaço pontual em fuga. E podemos acrescentar na análise, olhando a coleção que estamos analisando, como um tempo da memória. Podemos, assim, escolher como seguir na jornada de estudo do acervo medalhístico do Museu Dom João VI. Estamos cientes de que há diferentes meios se estudar uma coleção. Podemos nos aproximar, seguros de nosso saber histórico, e pelas obras, estabelecer uma linha de tempo, de acontecimentos. Podemos ainda deixar que olhar passeio sobre as peças, aproveitando o prazer de ver belas composições, o talento do artista em trabalhar o material, e nos envolver com as que mais se destaquem, aquelas que chamam a nossa atenção. Muitas vezes, retornando ao anterior ou às anteriores, observando algo que possa ter escapado. O escritor Marco Balzano cita uma frase quando em entrevista sobre o lançamento de seu livro de nome Daqui Não Saio. Ele diz, Escrever é como mergulhar, é trazer histórias submersas à superfície. Lembrando a frase, talvez a melhor aproximação seja deixar que as obras iluminem nossa percepção e nos guiem para a próxima peça ao lado, e que, de repente, elas nos conduzam para as sensações que acelerem a respiração e nos encaminhem à surpresa de algo inesperado. E daí, de fato, teremos o ponto de partida para os estudos pretendidos. Esse parece ser o melhor meio de aproximação, como um mergulho dentro da coleção. Mergulhamos, então, nesse fundo difuso para buscar as imagens dos tempos que sempre retornam pelas memórias, se refazem e se reconstroem como outros. Obras gravadas como valores, honoríficas, mérito, homenagem, são constatação e testemunho de tempos de brilho e glória. Motivo, temas de medalha, são festejos registrados. São, no agora, objeto de constatação de momentos e personalidades homenageadas. Os pequenos detalhes, registros preciosos de autenticação do episódio, são como colagens contemporâneas, fatos interpretados na representação das imagens, alegorias, datas, títulos e nomes, concorrem ao destaque no espaço exíguo de composição, por vezes se aglomerando ou tentando falar mais alto. Não percorremos o espaço daquele circo metálico inocentemente. Nosso olhar inquire, procura nas representações como uma metodologia indiciária, um sinal, um indício comparativo a outro círculo ali ao lado e as imagens que se aproximam ou se distanciam do que analisamos. Por vezes nos perdemos, mas sempre nos reencontramos na obra. Essas peças podem ter esperado muito tempo, por muito tempo no escuro de gavetas, cofres e armários, mas basta lançar a luz de uma porta aberta, de uma gaveta puxada e lá está o relevo nos observando. Olhos que encaram nossos olhos, sorrisos que representaram um momento e ressurgem nos desafiando a entender aquele instante de homenagem. Cada uma das peças metálicas abordadas tem uma história para contar. O artista buscou nas formas não só relações de continuidade, mas muitas vezes de conflito formal. Não existe calma nem tranquilidade em inúmeras composições. Muitas vezes são representações que mais nos provocam e surpreendem do que descansam o olhar. Obras que se atualizam pela pesquisa de quem as procura. Bem, os nossos estudos continuam e assim continuamos percorrendo os caminhos da medalhística do Museu Dom João VI. Seu acervo é formado principalmente pelas obras de professores do curso de gravura e medalhas e pedras preciosas e de seus alunos. Além das medalhas, o acervo é composto por exercícios em gesso de modelagem em baixo relevo, estudos preliminares para a gravação direta a buril no metal. Ainda cunhos e punções etapas industriais da reprodução das peças originais usadas para cunhagem nas máquinas e de medalhões e placas comemorativas, resultado de processos galvânicos. Moedas e medalhas sempre foram testemunhas da história e cultura dos povos. Em prata, ouro ou bronze, guardam em seus corpos metálicos pequenas e grandes histórias, mas principalmente guardam memórias que atravessam os tempos. Fazendo parte da coleção didática, essas peças hoje representam a possibilidade de acompanhar, compreender e estudar o processo de ensino do curso de gravura de medalhas e pedras preciosas da Escola Nacional de Belas Artes e o trabalho dedicado de seus professores. Deixo com vocês algumas imagens das obras de Leopoldo Campos. de Leopoldo Campos. de Leopoldo Campos. Deixo com vocês de Leopoldo Campos. de Leopoldo Campos. de Leopoldo Campos. Obrigado.